Roqueiro argentino está sendo chamado de sósia do Chaves, exatamente isso que você ouviu. Mas por que será, hein, meu amigo? Não sei! Enfim, no vídeo de hoje eu vou te contar quem é esse Chaves roqueiro aí. E aí, ficou curioso? Então continua aí pra você saber quem é o Chaves do Metal. Fala seus virgens, tá começando mais um vídeo pra você aqui no meu canal. Hallelujah! Seguinte, mano, vai deixando seu like, porque se você deixar o like, a sua mãe vai te dar 20 reais. Então... Já se inscreve aqui no canal, porque é de graça e não custa nada. Então, bora pro vídeo. Desde agosto, os brasileiros estão sem assistir o seriado Chaves, que vinha sendo transmitido pelo SBT. Mas para matar um pouco dessa saudade, que tal conhecer o roqueiro argentino, que está sendo chamado de sósia do Roberto Gomes Bolanhos? Uma publicação feita no Facebook pelo cantor de heavy metal argentino, Phil Claudio Gonzalez, chamou a atenção de milhares de usuários da rede social, que perceberam nele uma grande semelhança com o personagem Chaves, interpretado pelo saudoso Ucha Espirito. A incrível semelhança entre Gonzalez e Bolanhos fez com que os internautas enchessem os comentários do roqueiro com montagens engraçadas e memes. Dele e o seriado, que estreou na emissora mexicana Televisa em 1971. E pra finalizar esse vídeo, cara, dá só uma olhada em alguns memes e montagens que fizeram do Chaves Metaleiro. Dá só uma olhada. Música Enfim, galera, o que você achou desse vídeo? O que você achou do Chaves Roqueiro? Comenta aí que eu quero ver o seu comentário. Ainda vou deixar um lindo coração junto com um salve pra você. E me mandem sugestões de vídeo lá no meu direct, no meu Instagram. Aproveita e me segue lá que eu não vou te seguir de volta, cara. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, cara. Não custa nada. É de graça. Eu vou ficando por aqui e eu te espero no próximo vídeo. Música 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 Música